E dois imóveis irregulares na Musema, em Rio das Pedras, começaram a ser demolidos hoje durante uma operação conjunta da Prefeitura do Rio. A operação contou com retroescavadeiras utilizadas para pôr abaixo imóveis construídos de maneira irregular na Musema, Zona Oeste do Rio. Como a região é controlada pela milícia, dezenas de policiais do batalhão de choque, além de guardas municipais e agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública, participaram da ação. Nos locais, já funcionaram uma boate, lojas e um restaurante. É uma coisa que gera lucro para algumas pessoas, mas que, infelizmente, eles não pagam os devidos impostos. É uma situação de muitos erros. Então, além de fiscalizar isso, a gente tem que cumprir uma ordem determinada pelo juiz. Técnicos da CEDA e da Light cortaram distribuições irregulares de água e luz. Os prédios, que ficam muito perto de encostas, foram construídos pela milícia sem autorização. O responsável nega. Mais uma vez, quem mora aqui vai ser notificado dos riscos de desabamento e que precisa deixar o imóvel. É a segunda vez que toda essa área aqui é demolida pela Prefeitura do Rio de Janeiro por conta das construções irregulares. Mas, em pouco tempo, o prédio é reconstruído pelas pessoas que não têm nenhuma autorização para esse tipo de empreendimento. A promessa agora é de mais fiscalizações da Secretaria de Ordem Pública. Nossas equipes têm a capacidade de fiscalização, mas, além disso, a gente vai reforçar a interlocução com as forças policiais, inclusive com a Polícia Civil, para que essas investigações continuem sendo feitas para a responsabilização criminal das pessoas que fazem uso irregulado do espaço público. Há poucos metros de onde a operação aconteceu hoje, um edifício desabou e matou 24 pessoas em 2019. Segundo a polícia que investigou o caso, a construção sem autorização foi da milícia. A inteligência da CEOP vai compartilhar mais uma vez informações sobre milicianos e construções irregulares com as forças de segurança.